Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e hoje, na nossa aula, eu quero te convidar para ouvir uma história muito divertida e muito legal. Mas, professora, o que você vai usar para contar essa história? Eu vou usar apenas esta folha. Só uma folha, professora? Sim, só uma folha. E eu vou te contar a história da folha que queria ser barquinho de papel. Vamos lá? Era uma vez uma menina que estava andando pela rua. Então, ela encontrou uma folha de papel e a folha começou a falar com ela. Isso mesmo! E dizia assim, Ei, menininha, ei, por favor, você pode me transformar em um barquinho de papel? A menina olhou para a folha e disse, Eu posso tentar. Vou começar. Então, ela pegou a folha e dobrou ao meio, bem assim. E aí, ela olhou e disse, Nossa, você bem que poderia ser um livrinho? Mas a folha disse, Não, mas eu quero ser um barquinho de papel. Ah, então, tá bom. Vamos lá. Vou continuar. Então, ela pegou a folha, dobrou uma ponta para dentro, dobrou a outra folha também e disse assim para ela. Olha só, você pode ser uma casinha. Que tal? E a folha disse, Não, eu não quero ser uma casinha. Eu quero ser um barquinho de papel. Ah, então, tá bom. Ela pegou a folha novamente, pegou esta ponta, dobrou para cima, virou, pegou, pegou a outra ponta e também dobrou para cima. E aqui, fechou essas duas pontinhas e disse assim, Olha só, você pode ser um chapéuzinho de soldado. Que tal? E a folha não gostou. Não, eu quero ser um barquinho de papel. Ah, então, tá bom. Ela pegou a folha e abriu assim e disse, Olha só, folha, que tal você ser um saquinho de pipoca? Vai ser muito bom, serve para a gente comer pipoca. Que tal? E a folha disse, Não, eu não quero. Eu quero ser um barquinho de papel. Ah, então, tá bom. Ah, então, tá bom. Então, ela fechou a folha, dobrou, apertou daqui, apertou dali, pegou esta ponta, pegou esta outra ponta e disse, Olha só, que tal você ser um copinho para beber água? E a folha? E a folha? Não, não quero não, não gostei. Quero ser um barquinho de papel. Então, a menina puxou esta pontinha, depois esta outra pontinha, ajeitou daqui, ajeitou dali e pronto. A folha virou um lindo barquinho de papel. E ela ficou muito feliz, porque isso era algo que ela queria muito. Então, a menina pegou o barquinho e foi brincar com ele, colocando ele na água e se divertindo. E agora, quero convidar você para fazer aí na sua casa um barquinho de papel. Vocês viram como é fácil? E no final, você pode colorir ele da forma que você quiser, usando giz de cera, lápis de cor, canetinha, escrever o seu nome, o que você quiser. Vai ficar muito lindo, eu tenho certeza. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo, tchau, tchau!